Cara, eu sempre acho que tá torto esse negócio E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre um jogo assim que eu fiquei sem acreditar que tava acontecendo, juro pra vocês Que foi uma partida entre o Belenense Sede vs o Benfica Eu até demorei pra gravar esse vídeo, era pra mim ter postado esse vídeo ontem Mas... porque eu tava tentando entender, cara Na verdade eu fiquei tipo... o que que aconteceu? Porque assim, eu tento acompanhar o computador português, rapaziada Mas pra mim é um pouquinho difícil, porque eu trabalho o dia inteiro Eu entro às vezes no mercado às 10 da manhã e às vezes eu saio às 9 da noite Não é sempre, mas geralmente acontece isso Então assim, eu chego cansado, não quero ficar vendo um negócio de futebol, indo pesquisar a coisa Então eu acabo ficando um pouco por fora E aí quando eu vi a notícia do jogo, tipo... Benfica 7x0 no Belenense Sede Eu fiquei tipo... caraca, mano, mais uma goleada e tal, da hora, né? Bacana Mas... não foi bacana não, não foi bacana Não é culpa do Benfica, nem do Belenense Sede Mas pelo que eu entendi, não... assim, os clubes não tem culpa Eu... na minha opinião, pelo que eu entendi por cima, os clubes não tem culpa A partida não tinha que ter acontecido É... basicamente isso Porque mal aconteceu O jogo acabou no primeiro tempo Aos 47 minutos não teve mais jogo Foi só isso, só Eu tô rindo, mas assim, não... cara, foi um negócio surreal Juro pra vocês Pelo que eu tava vendo, o bagulho tá até, tipo, indo pro mundo inteiro Tem comentário de uns caras muito assim Acho que era de Israel, sei lá Sabe aquelas línguas? Comentando até no vídeo de maiores momentos do jogo Porque o negócio... assim, foi pro mundo inteiro Mas era meio óbvio que aconteceu isso Porque, cara, foi algo surreal Pra vocês entenderem um pouquinho Caso você não tenha assistido o jogo Não tá sabendo nada também O Belenense Sede teve um surto de Covid E, tipo, assim, não teve nenhum time inteiro pra escalar pro jogo É isso Eles jogaram com um goleiro linha Tipo, era um goleiro que tava jogando na linha, cara Porque eles não tinham jogador pra jogar Eles entraram em campo com 9 jogadores, se eu não me engano Eu posso estar falando errado Deixa eu ver aqui É, eu consigo escalar 9 jogadores pra entrar em campo Tipo, já não é nem 11, cara Os caras não entraram com 11, velho E aí, aos 47 lá Eu não sei se aconteceu alguma coisa com o jogador Depois não reiniciou mais a partida E acabou por aí Porque só nesses 47 minutos O Benfica fez 7 gols Então, assim, cara Eu achei bem desnecessário Não os gols do Benfica Mas desnecessário a partida, sabe? Então, assim, na minha opinião Na minha opinião Eu acho Eu acho Que a culpa É mais da Da liga, né, velho Porque, tipo Não era pra ter Era Assim Eu vi gente comentando que o Benfica falou pra adiar o jogo E o Belenense não quis Eu não sei se isso é verdade Foi um comentário que eu vi num vídeo Não sei se isso é verdade Pelo amor de Deus Mas eu acho que, tipo assim Eu acho que a liga tinha que chegar e falar Não, não vai ter esse jogo Vamos adiar ele pra quando o Belenense tiver O time completo pra jogar Então, pra mim Quando eu vi a notícia de 7x0 Seria mais uma agulhada, cara Fantástica Pra eu fazer um vídeo aqui pra vocês Sobre o Benfica No fim, não foi, rapaziada Então, assim Eu fiquei um pouco assim De trazer o vídeo ontem Fui dar uma olhadinha melhor No que tava acontecendo E eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje Pra gente conversar sobre o assunto Eu queria saber a opinião de vocês Eu tava vendo os comentários aqui do Highlight Dos melhores momentos na VS Sports Eu vou ler o primeiro comentário aqui Que é do Marco Curto Tenho pena disso que se passou hoje Os jogadores do Belenense foram verdadeiros heróis Não mereciam passar essa vergonha Que se passou com os dirigentes E o DGS que não se entende muito Nossa, o cara não tem vírgula, não tem nada Muito triste mesmo Foi muito feio o que se passou no nosso estádio nacional É, cara, rapaziada Foi um negócio Cara, começou com 9 jogadores Já não fazia sentido Tô com a barba suja É, a galera tá falando Que os 9 jogadores do Belenense Foram verdadeiros heróis, né Tão falando aqui Quem ganhou não foi o Benfica Foi os 9 jogadores do Belenense, né Que aceitaram ir ao jogo E levaram com humilhação Quando quem devia levar É o lixo do presidente Ah, tá O Belenense Não foi a equipe que falou Vamos jogar Foi, tipo Por trás, né Presidente, dirigente, sei lá Ganharam o nosso respeito com certeza Mais do que isso Não se pode dizer Não festejei como é óbvio É, pelo visto Nem a galera torcedora do Benfica Curtiu, velho Foi, foi realmente muito Cara, pra mim Sem sentido Essa eu acho que é a palavra Não teve Não fez sentido essa partida, cara Foi algo Assim Já começou tudo errado Terminou tudo errado Começaram com 9 Com goleiro na linha Terminou com 47 minutos Não fez sentido nenhum Essa partida Nenhum Assim, a maioria dos comentários Desse tipo Vergonhoso O Nuno Libero falou Quem falou aquilo lá também Foi o Futebol is Futebol Aqui, ó Comentário de um gringo aqui Não sei Parabéns aos Belenenses O Rico falou Rico Oliveira Heróis Eles foram os vencedores Em todos os aspectos Menos ao placar Muito respeito E a dimensão a todos eles Coitado do árbitro Dos jogadores Do Belenense E dos adeptos Que perfeita competência É, eu acho que essa é a revolta De todos os torcedores Independentes do clube Foi muito Sabe, tipo O que aconteceu, cara? Não fez sentido nenhum Vamos ver o que vai acontecer Nas próximas Etapas Dessa novelta Acho que tem que ser revista Muita coisa Desse jogo aí Do que aconteceu por trás Porque, cara Não fez sentido Iniciar esse jogo, velho Não fez sentido nenhum Apesar que eu tô achando Que vai passar batido Acho que Daqui um ano A galera esquece Do que aconteceu E acabou, sabe? Passou Infelizmente, né? É isso Eu fiquei um pouco assim De gravar esse vídeo Pra mim não Sei lá Mas depois que eu comecei A entender melhor Eu até não gravei esse vídeo No começo Assim, quando acabou o jogo Pra mim não Acabar falando besteira, né? Mas na minha opinião Não fez sentido nenhum Essa partida Eu acho que é a opinião De todo mundo, né? Você não Eu acho que tem que Tem que ver muita coisa Do que tá acontecendo aí Do que aconteceu Porque, cara O jogo acabou aos 47 Não teve mais jogo 7x0 Com um time que tava Com um goleiro linha Não faz sentido Pra mim não faz sentido nenhum Mas é isso Eu quero saber a opinião De todos vocês Dependendo do time que você torce Eu quero saber a opinião de vocês Cara, pro Benfica Assim, eu sei que os torcedores O time não queria isso Eu tenho certeza que não Mas Deixa eu ver aqui Eu acho que se eu não me engano O Benfica tá em primeiro, né? No campeonato Ah não O Porto já jogou E ganhou e passou Mas, tipo assim Foram 3 pontos ali O Benfica tá em terceiro Com o 31 Com o 31, né? Assim, muito bom Por o Benfica, né? Eu sei que ele não queria Eu tenho certeza Que os caras não queriam, né? Mas São profissionais Foram lá jogar todo mundo E Infelizmente Não teve essa partida, né? Eu acho que não era nem pra ter Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece Comenta a opinião de vocês Quero saber a opinião de todo mundo E até o próximo vídeo E fui! Muito obrigado!